Música Fala aí gamers, Carlos aqui gravando mais um vídeo para o canal Union Já sejam mais que bem vindos ao canal, já deixa seu like aí para fortalecer a série de jogos do Tera E também para fortalecer o canal Agradeço a participação de todos aí que estão acompanhando a série e espero que vocês gostem do vídeo de hoje Então vamos lá, sem demora, continuar aí com a nossa personagem Camille Galera, os episódios 1 e 2 estarão listados aí na descrição do vídeo Caso você queira acompanhar o que eu fiz nos vídeos anteriores Eu já deixarei disposto aí para que vocês consigam acompanhar a série Caso estejam vendo a partir desse episódio 3, eu iniciando a série Já vou começar o vídeo pedindo desculpas Porque tem uns eventos aqui rolando Eu não sei para que serve muito bem Bom, na última série de vídeos eu acabei sem gravação, eu tinha visto que eu tinha concluído uma missão aqui Que é essa missão Tomara que esse bicho não me bate Eu não estou fazendo nada com vocês para vocês ficarem me cutucando Eu concluí uma missão aqui dessa Vanguard Request Essa aqui, ó Então quando você conclui essas missões, aparece aqui Claim no caso Eu apertei e ganhei esse canhão aí no caso Beleza Quando eu apertei esse botão, nós estávamos com esse canhão aqui no último jogo, olha E eu acabei ganhando esse canhão e melhorando ele Então ele acabou ficando mais 9 aí É, foi meio que sem querer, eu apertei encantar aqui E ali apareceu uma tela Eu acredito que nas próximas séries aí eu vou conseguir fazer isso aí para vocês também Então Bora lá matar uns Eu sempre tenho que matar esse monstro aqui É, para concluir uma dessas missões de Vanguard Como vocês podem ver Tipo, só de pegar esse novo canhão eu estou dando muito mais dano E muito é, é muito mesmo, tá galera? Olha isso Eu ainda ganhei level ainda Mas eu estou, tipo, eu estou ganhando Eu estou batendo muito, tipo, estou arrancando muito dano dos caras Aparentemente eu não posso pegar isso aqui, eu não sei porquê Beleza, e depois que eu pego esses itens aqui É, tem uma missão, olha lá Dessa Vanguard Princesa aqui também Vanguard Request Olha lá É de Devon Brigands Que é essa coisinha que eu estou matando aí É, olha o dano Eu estou dando, mano Está muito brutal Lá, eu, tipo, eu peguei um dos itens lá Vamos continuar matando essas galera aqui Acabei ficando preso no mato ali, mano Eu ganhei mais uma habilidade, se não me engano Vamos ativar ela Olha Ele dá uma avançada e dá um É, como vocês podem ver, mano Eu estou dando um dano Absurdo Cara, ela está dando um dano muito massa Tipo, o tiro dela, eu estou dando 522 de dano Olha lá Aí, tipo, lá Quando eu terminei, ela apareceu lá Vanguard Iniciativa Aí, Vanguard Iniciativa É... Terminei o... O... A solicitação da Vanguard Então, eu vou colocar a claim aqui, ó E vou colocar Receba a recompensa Aí, os itens já caem Já caem pra mim aqui já, tá vendo? Tipo, aí eu ganho experiência e tal No caso dessa outra aí Então, vou organizar aqui Eu acabei... Olha lá, pra você ver Eu ganhei bastante coisa Massa aqui, ó Que é mais forte que essa que eu tenho agora Só mata essa Belezura aqui Que ela... Ela vem me dar trabalho Mano, você tem que... Pra você ver, pra dar trabalho Tem que morrer Então, esses estão marcados em verde Eles são itens que estão mais fortes Que os que eu estou usando Então, eu vou equipar todos aqui Ué... Não tem disso, não Então, vamos colocar o personagem da frente, né Pra mostrar as mudanças físicas Muito interessante pra nós olharmos As mudanças que aconteceram Então, essa leve aqui tá mais forte E essa bota tá mais forte Ela ficou bem vermelha Olha, mano Ficou massa, pra falar a verdade Aí a pessoa aqui não quer deixar a gente em paz O que que você faz? A pessoa não quer deixar a gente em paz O que que você faz? Mata, na bomba, olha Que maravilha Era só não ter mexido comigo, mano Era só não ter mexido comigo Mas não Tem que ir lá Pra dar trabalho e tal Então, vamos concentrar na missão É... Falar com o tal de chama Então, chama vai tá por ali Cara, esse bicho tá me seguindo desde lá de trás Não, vocês não tem o que fazer, não Tem que ir no momento de capela com a galera Agora eu tenho que morrer, né, mano E mata todo mundo, cara Ninguém mandou vir aqui atrás de mim à toa Tipo, eu tava lá na paz e tal Curtindo Aí vem a galera dando trabalho, mano A gente tem que dar o cabo da cabo do povo Galera, eu espero que minha voz esteja boa Esse vídeo diferente dos outros da série Pelo menos da série do Terra Eu não vou realizar edição nele É... Porque a edição Eu tô perdendo bastante tempo na edição E... Nossa, mano Esses ídios aqui dando bobeira Pega o mesmo Cara, a gente tem que falar com o tal de Terra, mano Mas cadê esse Terra? Entendi O símbolo tá bem aqui, mano Mas esse cara não tá aqui, ué Coisa estranha Nossa, velho Nossa, velho Eu tô ficando mesmo, viu Pai, eu tô mais que pronto pra tudo Na verdade, você tá muito pronto, né A galera vem atrás de você Vou lá Maravilha Eita, nóis Eita, nóis Aqui o Devens Ahn Pegar uns negocinho que os caras roubou E matar Cinco Então vem comigo Ainda tem uma quantidade Boa por vencer também É isso aí, pô Matei uma quantidade boa, hein Só não sei Nossa, mano Eu matei tipo uns Matei tipo uns 15 da galera Tipo, não peguei nem nada da bolsa Que era pra pegar Será que é isso aqui mesmo que é pra pegar? Ué, agora? Não sei lá, mano Só sei que Moneybags, bags stolen Get stolen moneybags Acho que eu tenho que pegar Tem que Tem que pegar a galera Que tá de lá Sei lá Não entendi muito bem Essa missão aqui Vamos pegar essa Esse negócio aqui Acabei pegando de novo Ganhando experiência Tá massa, né, mano O importante é crescer Tá pegando experiência Tá massa Tamo crescendo Ih, errou Morreu num tiro Cara, eu não Entendi, mano Cadê essa bolsinha Roubada Tu é Tu é Bunius Kill Devons Mate Como é que é? Mate Devons E Pegue de volta As Isso aqui Roubado Ah, cara Não entendi esse negócio direito Não, meu Será que foi porque eu matei várias de uma vez? Ah, sei lá Parece que tipo Tem que matar as daqui Então Bora juntar a galera Galerinha boa Jó, hein Uh 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 Negada pegou firme Negada Pegou firme A esperta Não vai acabar Morrendo Isso aí, cara Tem que Vez em quanto Tem que Arriscar Ah Mano Peguei um monte De coisa Aí Ó Tem que Acabei gastando Mais do que Eu queria Mas Amassa Mas eu tenho Como pegar Mais uma Bolsa Tá Peguei mais uma missão Estamos pegando Estamos concluindo É isso que importa O cara que é pra apresentar a missão Tá de lá Vamos torcer pra gente ganhar level Por que Essa brincadeira aí Deixou a gente Com um estado crítico De vida Por que Você está aqui Nossa É um chefe Agora Mano Mano Tubérios Os nomes É Tubérios Montando um cavalinho bonito Aqui Pra procurar o estado Tubérios Nossa Tem um ponto ali Tipo uma bandeira O carinha ali Tentando fazer a mesma coisa Que eu Não Não é esse aí não Não é esse aí não Não Só no cavalinho De novo Cara Pior que Eu não sei Se vai ser ali Se tal desse bicho Vai aparecer Se tal desse Tubérios 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 Não Tomara que seja Porque eu estou Andando pra caramba Aqui Dragão Furioso Olha Eu não acredito Que seja Aqui não Nossa Achei que era um personagem Cara Ele matou Matou o cavalão Aqui com um hit Só Falei Mano Vou virar arqueiro Agora Vamos mudar Nossa classe Agora Não perca nem tempo Mais um É um guarda Parece que é um NPC Que vai vixar aquela área ali Aí como os monstros Estavam me seguindo Eles acabaram sendo Bem Bem mortos Só pra fazer um teste Aqui tem que ter alguma coisa Ah Tem uma paradinha Pra você Martelar No mapa Ela é marcada em amarelo Olha Os monstros são marcados Em vermelho É tipo Aquele monstro Ah Ele está me seguindo Aí ele fica piscando No mapa Aquele momento Que você fica perdido Não passa por esse momento Na vida Aquele momento Que você está pegando Ouro da galera Porque eu não sei Por que a galera Não pega o outro O carinha está traindo Um monte De carinha Também Pra tentar matar O outro ali Está matando Um x1 Mano Eu fiquei Naquela Aqui Não sei Pra onde Que a gente Vai matar Esse tal Do Ebene Será Que não me deu Algum item Não Não Me deu Não é um item Não O certo Ele ia aparecer Aqui perto Né cara Tipo O cara Deu a missão Aqui perto Eu deveria Aparecer Aqui perto Ou pelo menos Ser marcado No mapa De uma forma Diferente Então Mas vamos Seguir até aqui Rapaz Da galera Persistente Olha Sente o cavalo Luando Perdi uma quantidade Boa de vida Por isso Vida que segue Cara Eu estou muito 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 Perdido Muito Perdido O que você É Benio No Blue Woods Apertar A M Que abre Mapa Cara Está marcado Com 1 Esse Cara Cadê Mano Eu não Estou Concordando Muito Que Este Lugar Ah, ele deve estar ali Ah, ele está ali dentro Certeza que ele vai estar ali dentro Ah lá É o chefe Vou usar a habilidade nela lá Não vou matar ela só no tiro Pra eu poupar minhas habilidades pro chefe ali Cara, da jeito que você não vai me acertar não Beleza, a menina veio aqui e matou já Espero ele respaldar Ah, não tá de zoa Ah, isso, peguei Cara, por que eu não estou podendo pegar o meu dinheiro? Ah, tem um ajudante Nossa, mano, vamos pegar uma sortinha ali Vamos sair agora, caramba Ajuda a nós também Beleza, agora parece que foi eu que matei Da primeira vez parece que não tinha sido eu Não estava dando pra eu pegar os negócios A galera fica esperando o monstro aparecer ali Beleza Agora pegar os Os baús do mercante Ah, tá Nossa, eu matando esses bichos que eu acabo ganhando level, cara Tanto que eu fico matando essas paradas aqui Que eu parecia meio do caminho Tá, bora voltar pra missão e tentar pegar o... Ah, aprendi skill novo Vamos apertar K Ganhar essa parada aí Evolui isso aqui Evolui isso aqui É verdade pra caramba Caramba Cara, esse bicho chato, velho O pior é que tá cheio de gente fazendo a mesma missão aqui E tem dois, tem dois, cara Bora acelerar Vamos acelerar Pega esse chance que a galera pega Aí tem um monte de gente fazendo a mesma missão Tipo, você tá tendo que... Eu tô tendo que brigar aqui Pra poder pegar os negócios, cara Galera tá brigando e feio aqui Pelo esses baúzinhos, mano Tá, peguei dois Tem outro aqui Não vai dar pra eu pegar Nossa, me deu um hit no ar, cara Mentira Vamos pegar o baú Depois eu pego... Peguei uma peça de uma relíquia Ou alguma coisa do tipo Rapaz, essa caminha tá bonitinha, hein Não vai falar nada, não Tá bonitinha, rapaz Tá bonitinha Vamos ver o que eu peguei aqui Ficou pra apertar Aparentemente nada que eu utilizo Então a bota aqui Nada, 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 nada Nada, nada, nada Isso é um player Um player parado na parede, cara Nossa, mano Olha o tanto de bicho que tá surgindo aqui Ah, feio Bora pegar esses gold aqui Bagulhete Pô, não tá dando pra eu pegar isso aí Mas tudo pra eu pegar um baú, tá Tipo, você mata aquele tanto de bicho lá Só pra eu pegar um baú Se o monstro estiver ali Você não consegue abrir o baú Ó, tem um baú ali Pra ver se tem como nós pegar ele na sortilha Você vai ter que matar Não tem jeito Começa a morrer Beleza, aqui vai dar pra pegar esse baú De boa Bem de boão mesmo Não sei se compensa Mas apareceu pra eu concluir de novo Vou aqui no HP Vou entregar a missão pra alguém Bora lá Tá pra cá Caminhada é boa, cara Você tem que estar preparado pra andar Porque o jogo te manda pra um lado Depois ele te manda pro outro Você fica passeando aí no mapa Atrás das missões É bom você sincronizar os dois mapas O de cima e o de baixo E o de cima é mais preciso Para poder encontrar as coisas Não, só o tanto de bicho tá atrás De mim já Aparentemente eu matei pra mim todos Não der nada, cara Dá só um pouquinho de ouro Só Bicho probe Probe, probe Agora pe... Nossa, cara Aê Se não me engano O alcance do... O meu tiro é 20 metros Olha lá Aquele cara de 20 e pouco Você não acerta Beleza Nossa, esse bicho é muito lento Muito, muito lento Quantidade boa aqui já Beleza Eu vou pegar Matar todos aí que precisar Praticamente Uma coisa que você pode fazer no jogo Que tá funcionando pra caramba comigo É sempre atrair os monstros Pra depois matar eles Tipo, como as habilidades são em área Principalmente se você tiver um personagem Que dá dano em área Tipo o Gunner Em caso que eu acerto muito É bom você Trair a galera E depois matar tudo junto Então A gente tem que reportar a missão pra alguém Que isso, mano Ela saiu de dentro de um baú de presente Você virou um presente Você é de uma federação, hein? Mágica elegante Elegante De um bem-vindo Aprende Focuse Faça Beleza Peguei outra Outra quest ali Bem, a confiança não é o seu problema Um movimento errado E você está morto Para escolher um e seguir ele Você precisa de minha ajuda? Você precisa de minha ajuda? Você precisa de minha ajuda? Agora vai ser você mesmo Não, peraí, tiozão Peraí, tiozão Peraí, eu tenho que matar essa galera aqui Tem uma missão aqui Que tá faltando matar só dois dele Aí sim Por que ele tá brigando com esse cara, mano? Nunca precisou, não Tem que seguir ele andando Nossa, mano Olha essa calça Leg de costas Parece que vai brigar com a galera Bora matar logo É, tá matando bem fácil Essa galera Matar esse doidão aqui Tá uma missão ali Prestando do lado Pra matar ele Nossa, na real ele morreu Só foi com meu tiro Não foi com meu tiro Cara, não foi com Aquele doidão não morreu Meio do caminho Meio do caminho Aquele doidão não morreu Meio do caminho Oh Oh Mas não era esse aqui pra matar não Fala em defenders Uai cara, não é esse cara aqui que eu to matando não Pode ver que da pra matar bem rápido galera Não preciso me esforçar tanto pra isso Tá cara, mas cadê a galera que era pra matar aqui que eu tava até matando Fala em defenders Fala em soldier, não é esse cara ali Não dá em torno 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 Caiu ouro Caiu ouro Que tal de fallen defender Não dá em torno Ui eu já tinha matado ele já Eu to metendo bala no bicho Fallen soldier Fala em Soldier, fala em Soldier É estranho, tá falando? Não tem esse cara aqui Tem um cara por aqui que eu tenho que conversar É só todo mundo da fase, tá me seguindo É só nesse Senhor de Deus É uma carinha ali que tá matando Você vai perto de um altar misterioso vai surgir um bicho Acho que nem esse Senhor de Deus é pra menininho Uma coisa que eu parei que se você combinar os skills com os tiros Tem como você diminuir o cooldown dos negócios E aumentar o dano que você causa no final do monstro Então é bom você ficar revezando entre tiros e habilidades e tal Procurar um cara que tá assustado Mano, não tem esse monstro e tal desse Undead Marrow aqui Fala em Defender Não, não tem cara Onde que vocês acharam isso? Onde que eu matei esse bicho? Nossa, velho, ela cai de uma altura de 2 metros e ela tá machucando Perdendo vida E o Cavalho ainda some ainda Nossa, esse é bem longe, hein? Isso foi tudo pra correr Você precisa de minha ajuda? Você precisa de minha ajuda? Você precisa de minha ajuda? Bem longe, herói Vá para o lugar onde os agentes secretos Enchiu o Travo Acho que é pra ir naquele 1 ali Sei lá Se eu achar esse Fallen Defender no meio do caminho Ou esse Oblion Wood Ou esse... não Fallen Defender eu mato eles Pra poder completar essa missão Como é que é o nome desse bicho? Como é que é o nome desse bicho? Como é que é o nome desse bicho? Não, mas esse bicho aí tem que matar um Não, mas esse bicho aí tem que matar um Faz grande atenção, hein? Faz grande atenção, hein? Vamos pegar uns paradinhas aí Pegar uns paradinhas hein nada é muito importante não tem alguma coisa aqui mas não tem nada e morreu ok e aí show time mata mais bem estranho ele dá uma levitada depois morre e mais dois eu peguei a missão ruim que o espaço fica usado para usar essas habilidades de novo e eu acabo ao invés de pular usando habilidade e aí e aí e aí beleza morrer morrer pegar essa compensa aqui a experiência boa agora vamos tentar identificar o que eu preciso fazer nessa missão quando ela puxa o cão ela fica lenta pra caramba e aí e aí vamos a mais um pote nossa mano como assim caramba primeira morte do jogo aí first blood é por causa do 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 microfone pô tá na minha frente que eu não conseguia ver onde que tava o f10 pra usar o pote caramba e aí e aí agora o bom vai se identificar onde que eu preciso ir nessa missão cara nossa aqui maravilha soldado caído vamos vamos cara não estou entendendo muito bem isso aqui mas eu acho que se eu matar monstro dali eu vou completar essa segunda missão e aí no 1 é onde que eu tenho que procurar a missão que eu tô fazendo a missão de história na verdade tem as missões o que a gente chama de missões primárias que são as que te levam a ao andamento do jogo e as missões secundárias que servem pra te dar apoio pra você ficar mais forte e tal então tá se eu matar a galera daqui eu completo essa missão aparentemente eu completei a missão que era pra complementar aparentemente eu completei a missão que era pra complementar vou apertar K aqui pra abrir mais habilidade pulo de é pulo com com míssil evoluir a bomba relógio evoluir o míssil e esse retalhação nossa agora eu tenho habilidade em cima também nossa deu um dano caramba os bichos morreram tudo tipo eu tenho habilidade no F1 agora tá vamos lá pra missão 1 agora deixa eu comecei a entender o sistema do jogo galera quando você tem mais vamos pegar umas maiedinhas aqui não não tá tentando pegar é o mapa ele te dá ali os pontos 1 e 2 quando você tiver com mais de uma missão ele vai separar isso por por números aí você se guia nossa esse poderzão aí chega o bet aí filho então bom a missão 1 tá 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 explicado no mapa ali com essa com esse número 1 e essa área azul provavelmente deve corresponder a área que eu tenho que visitar como vocês viram lá tinha a área 2 e a área 2 era pra completar uma missão da vanguarda lá deixa eu apertar aqui a vanguarda vocês viram que eu pensei um negócio com uma tela ali? Alguém veio? cara ela rodou a arma ali não entendi como é que ela fez vai pra falar com você? é que ela tem um negocinho de elefante na frente da cara velho e tipo armadura cobre o corpo inteirinho menos os seios não sou eu pra criticar né? destruir pedras do vórtex deve ser aquilo ali vou trair essa galera aqui porque eu tô achando que eu vou destruir esse negócio apertando o F esperando um tempo então olha esse rodo de arma é massa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Nossa, mano, pior que tem muito bicho aqui. Tipo, eu não sei se tem muito bicho aqui. Eu sei que estão aparecendo depois que eu... Eu sou dos dois, um, né? Olha aí, galera. Eu acabei tendo um problema na gravação do meio do vídeo aí. Eu acabei perdendo a tecla de atalho aqui, interrompendo a gravação do vídeo até o momento. Mas, bem, não avancei muito após essa mudança de tela. Então, esse aqui eu vou deixar como fim do vídeo, no caso. Para continuar o vídeo, nós prosseguimos para lá. E, bem, tivemos uma mudança na armadura. Pegamos essa armadura azul aí. Então, mais uma vez, obrigado a todos aí que estão acompanhando essa série do Tera. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. Para não perder nenhum vídeo, marca sempre o sininho. Assim você vai saber sempre que a gente estiver online, em alguma live. Ou tiver algum vídeo novo no canal, que você possa acompanhar a gente sem problemas. Agradeço a todo mundo que está nos acompanhando aí. Um abraço. Até mais. E fiquem todos na paz. E fiquem todos na paz. Obrigado.